Olá amigos e amigas, aqui é Janete, seja bem-vinda e bem-vinda mais uma vez aqui no canal. Nesse vídeo de hoje eu quero focar ali nos meus quadros de suculentas e dar dicas de como você pode ter suculentas lindas cultivadas assim em quadros na parede e que o seu cantinho aí do seu jardim possa ficar lindo. Eu espero que vocês gostem e já peço que por favor se inscreva no canal se não é inscrito e desejar e gostar de suculentas, né? E também não esqueça de deixar aquele seu joinha tão importante. Eu vou dar dicas do meu cultivo, maneira simples que eu fiz esses quadros aqui, como eu fiz, que plantas usei e como eu cultivo as minhas suculentas até hoje aí nos quadros. Inicialmente eu vou falar como eu fiz os quadros. Olha, vocês podem observar que é um daqueles vasos comuns de meia lua, né? Que a gente chama, porque são aqueles vasos que pode afixar muito bem na parede. Como eu fiz? Bom, aqui tenho de metalon essa peça aqui, que é assim, ó, que eu chamo de quadros. São peças reaproveitadas de formas. Formas que eram anteriormente usadas para fazer aquela lajinha ali, ó, de muro na construção civil. Então, eu tinha essas formas em casa, eu peguei parafina, um bolo de parafina que eu tinha aí, fui passando, coloquei no sol, né? Eu inicialmente até usei o fogão para mim começar a esquentar a peça. Mas como o sol estava quente, eu falei, vou deixar um pouco no sol e depois eu passo. Foi o que aconteceu. Aí eu passei parafina e foi bom, porque interrompeu o processo de enferrujamento, né? De enferrugem. Então, pelo menos até agora está dando certinho. E posteriormente eu furei o vaso, amarrei daqui com o arame e do outro lado também, para elas ficarem bem fixas, né? E coloquei ali pregos, olha lá. Você pode usar parafuso, com furadeira e tudo direitinho, mas eu fiz assim que foi o melhor modo que eu achei para fazer naquele momento, né? E está dando certinho até hoje. Meu cultivo é um cultivo simples, mas fica suculentas lindas e ficam bem resistentes aí. Além disso, está dando certo, né? Olha só. Esse é o primeiro vaso. Esse é o primeiro quadro de suculenta. São quatro quadros de suculentas. Que suculentas eu usei aqui? Bem, vou mostrar. Aqui na frente do vaso, uma Echeveria Raku Rho, que é bem resistente ao sol. Não dá trabalho. De cá e daqui, eu coloquei essa plantinha, que é a Calanchoi Laxiflora violacea. Então, bem linda também e muito resistente ao sol. Aqui eu coloquei o colar de rubi. Esses dois galhinhos onde estão mais verdes, são galhinhos novos. Mas tem aqui também uns galhinhos que estão aqui há muito tempo, meses e meses. Então, por que eles estão assim? Exatamente porque, visto que eu cultivo no sol e fica aqui pendurado, a borda do vaso aqui esquenta no sol. Aí, o que estava acontecendo? Estava cortando os fios, né? Estava cortando os galhinhos assim, de modo que não estava passando nem água e nem nutriente do substrato para a planta que estava pendente. Então, eu notei isso porque as suculentas buscam nutrientes e hidratação pelas raízes, né? No substrato. E quando interrompeu aqui com o plástico que ficou talvez quente demais ou cortou por causa do peso, né? Que fica suculenta, ocorreu isso. Isso com uma observação mais sensível, você pode perceber aí que a planta não é que ela não gosta de sol. E sim porque estava havendo um impedimento dos nutrientes e a água passar para o restante da planta. Ali atrás, eu coloquei esse senécio aí de folha chata, que é maravilhoso, né? Muito lindo. Eu tenho a impressão que ele é o cruciformes, tabuliformes. Não vou deixar. Eu vou deixar no comentário. Vou deixar o nome do senécio. Aqui eu coloquei um... Né? Um acalanchoi, que retirei recentemente daqueles vasos grandes. E aí tem a crássula capitela campifari e o arranjo ficou assim, né? Muito bonito, na minha opinião e na sua. Aqui, olha só. Eu tenho aqui já pendente na frente o Aeolantus parvifolhos. É uma suculenta maravilhosa. E uma observação que eu tenho feita, feito com ela, é que mesmo assim, sendo cultivada no sol pleno, fica paradinha aqui o vaso, porque não fica movimentando. O que é que acontece? Uma parte está verde e a outra parte está bem vermelhinha, bem colorida. Olha aí. Colorações incríveis, né? São nuances de cores bem diferenciadas. Então, o que que acontece? Acontece que a suculenta, mesmo estando no mesmo lugar, tomando, né? Recebendo a mesma quantidade de rega e de nutriente, ela pode ficar assim, diferenciada, né? Exatamente. E uma coisa que eu percebo é que acontece muito, até mesmo com essa plantinha aqui. Eu posso cultivá-la aqui e ela ficar assim, colorida, com cores diversas. E posso cultivar num outro ambiente aqui mesmo, no meu jardim, que ela vai ficar diferenciada. Então, as suculentas são assim. Então, uma dica que vai aqui para vocês é adapte sua suculenta no sol e espere que ela vai te dar assim, ó. Coisa linda, né? Vai ficar linda. O que mais tenho aqui? Eu tenho aqui, novamente, a mesma da Liyahakuhou. Aqui eu tenho o Kalanchoi Lusiai, que está lindíssima. E tenho também, aqui atrás, a Atiora Ereta. É uma suculenta da família dos cactos, mas que vai muito bem também no sol. Aqui, não tão bonita, está essa Kalanchoi. Preciso retirá-la daí e colocá-la para recuperar em um outro ambiente. Olha, como está linda, né? Essa disposição das plantas aqui nesse vaso, nesses arranjos de quadros, né? O terceiro vaso se trata de uma suculenta pendente, que é o rabo de macaco. Colocarei também o nome científico dele para vocês aí no primeiro comentário do canal, do vídeo, né? Melhor dizendo. Então, eu tenho ele aqui, cultivado a sol pleno, que está muito bonito. Está bem rústico, porque ele ficou bem escuro. E os fios do espinho, branquinhos. Olha que lindeza. Bem amarelo. E algumas partes assim, ó, branquinhas. Aqui eu tenho essa Kalanchoi, que ela até ficou em forma de coração. É uma curiosidade, olha. Eu não sei qual delas eu pus muda aqui, para mim falar é essa, mas eu acredito que tenha sido a Luciai. E aqui tem essa outra Kalanchoi, né? Lindíssima. Aqui eu tenho esse Aveloz Euphóbia Tirucale, que fica bem colorida. Olha só que lindeza. Então, ficou assim. Aí, do lado, pelo quarto arranjo, aqui também tem cores diversas, bem colorida a planta. E está assim. Como eu fiz esse aqui? Na frente, eu coloquei pendente o Jacobicene, que eu já tenho experiência com ele aqui no jardim. Que ele fica assim, no sol pleno, ele fica maravilhoso. Aqui, do lado, eu tenho Plectantus Postatus, que cultivado no sol, fica também nessa cor incrível, vermelhinha. Tenho a Crassula Capitela Campfire, aqui e aqui. Aqui, eu tenho a Luciai, é um Kalanchoi, lindíssimo. Fica com essas bordinhas vermelhas, exatamente por causa do sol, que dá essa coloração maravilhosa, né? E ali do lado, eu tenho também um galhinho do colar de rubi. E atrás, o Senécio, novamente, que eu vou deixar o nome científico para vocês no comentário. Mas olha só que Senécio lindo ele, com essas folhas chatas e com essa cor azulada incrível. Então, as suculentas, se elas forem adaptadas ao sol, você pode sim fazer quadros de suculentas, igual aqui. Ó, arranjos, né? De suculentas, usando assim. Pode ser um quadro, pode ser qualquer outro, né? Outro item que você tiver disponível, que vai ficar bonito, harmonioso, a parede do seu quintal, a parede do seu jardim. Desculpem, viu? A minha... Desculpem, enfim. Mas é isso, gente. Olha, eu espero que tenham sido dicas boas. E eu espero também que tenham sido dicas simples, né? E boas, porque eficientes elas são, porque eu já pude comprovar. Já tem muito tempo que eu tenho aqui na parede do meu jardim, essas suculentas em quadros. E são suculentas que, às vezes, eu adiciono outras, mas as iniciais estão sempre aí. De modo que está comprovado que vai dar certo, né? Aí, no seu caso, se você usar suculentas assim. Suculentas de sol, suculentas que ficam coloridas pelo sol, e suculentas também que são de fácil cultivo. Não pode ser algo que vai te dar trabalho. Por quê? Porque fica na parede, você nem sempre vai ter acesso de ficar aí, ó, sempre retirando e colocando os quadros do lugar. A dica é colocar algo ali na parede para ficar lá, bonitinho, né? E vai ter, um momento ou outro, a necessidade de fazer, sim, um remanejo, fazer, sim, uma modificação, mas que demore um pouco, né? Para que você curta a lindeza do seu jardim. E eu espero que tenham sido dicas boas, dicas úteis e práticas, né? Porque são dicas que dão certo aqui. Então, eu espero que tenham sido dicas boas para você ter uma ideia de como poder enfeitar a parede do seu jardim usando, assim, ó, quadros de suculentas, né? Então, o seu jardim vai ficar bonito. Ajeite um cantinho aí que você vai gostar bastante. E peço que inscreva aí no meu canal, se você não é inscrito, curta o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. E que a dica de hoje de como ter um lindo jardim de suculentas, né? Lindas suculentas cultivadas em quadros, tenha sido bem boas para vocês, viu? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal. Janete, orquídeas, cactos e suculentas. Tchau!